Na zona rural de Simonésia, continuam sendo procurados os suspeitos de cometer um crime contra a vida no distrito de Alegria. Olha o nome do distrito, é Alegria, mas isso aí não é. Essa é a tristeza, né? Segundo as informações, a vítima foi morta dentro de um bar. E quem tem informação sobre esse homicídio em Simonésia é o Ivan Duarte, que está chegando com a informação. Por favor, Ivan, boa tarde. Oi, Nico, boa tarde pra você. Boa tarde a todos que assistem esta edição do Balanço Geral. A vítima é um homem de 24 anos, tá? Ele foi identificado como Marcos Vinícius Alves Olário. De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu dentro de um bar no distrito de Alegria, na cidade de Simonésia. Conforme relatado pelos policiais, dois homens chegaram em uma motocicleta preta. O condutor permaneceu no veículo. Já o carona desceu com o capacete na cabeça e efetuou os disparos dentro do estabelecimento onde a vítima estava. Este homem ainda tentou fugir por uma rua, mas mesmo assim foi alvejado por pelo menos quatro disparos de arma de fogo. Com ele, a polícia militar apreendeu R$ 1.687,00 em dinheiro. Os pais da vítima testemunharam aos policiais militares que o homem já havia sido preso por tráfico de drogas, mas que eles não tinham nenhum conhecimento de alguma desavença dele. Disseram ainda que há pelo menos quatro meses o homem não dava nenhuma notícia. A polícia militar recebeu essas informações, fez diversas diligências na zona rural de Simonésia, mas ainda assim segue procurando os suspeitos de serem autores deste homicídio. Uma outra linha de investigação utilizada pela polícia militar pode ser o antigo endereço da vítima, que era no bairro Santa Teresinha, na cidade de Manhoaçu. Então a polícia trabalha com essas linhas de investigações que eu acabei de dizer. Como os suspeitos seguem sendo procurados, se o nosso telespectador tiver alguma informação, pode ser repassada através do Disque Denúncia. Os números são 181 e 190. Mais uma triste notícia de homicídio, desta vez na cidade de Simonésia, Necomédia. Dado o recado, Ivan, é 181 e 190. Simonésia, quem tiver informação, pode passar aí para as Forças de Segurança.